A Pátria de Amor Regozijemos-nos de coração, cantemos de glória Ele por seu grande amor nos dará completa vitória Que grande felicidade nos preparou o bom Deus Pois moraremos com Ele eternamente nos céus A sua face veremos então Que grande ventura Todos os santos se deleitarão Com tal formosura Na esperança vivemos Sempre pensando em Deus Obedecendo a tudo O que nos fala dos céus Suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro No tempo certo dos céus voltará Jesus o Cordeiro Por sua grande bondade Deus nosso Pai nos chamou Para a vida eterna Ele nos predestinou Seja bendito o nome de Deus O Onipotente Nome que é para tudo fiel Socorro presente O outro Pai nos chamou A igreja Música Legenda Adriana Zanotto